Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Scythe e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de Carro Zoom Mas vocês sabem, estamos jogando Carro Zoom no Game Boy Advance, pelo menos usando aqui o emulador do Game Boy no computador Então galera, a gente vai dar continuidade exatamente do ponto onde nós paramos por aqui Temos um evento pra fazer aqui na parte do Tick Challenges, né? Olha só Tick Challenges tem esse aqui pra gente poder ver esse aqui, Mesa Ravine King Drive-In Ó, aqui eu já fiz dois, no Rádio Reto Springs aqui eu já fiz dois, beleza No Drive-In eu já fiz dois e aqui no Tick Challenges eu só fiz um Então vou clicar aqui pra gente poder fazer um outro que é North Desert Dash É as areias do deserto norte, acho que é isso, né? Olha só, o melhor tempo está aqui, 1.25, a gente tem que tentar bater esse tempo Eu vou fazer na verdade pessoal, algumas corridas aqui pra ver mais uma vez quem é o carro mais rápido Eu vou colocar o Relâmpago McQueen, mas o Relâmpago McQueen com uma pintura um pouquinho diferente Vai ser o Relâmpago McQueen com uma pintura azul, apesar que eu acho que eu já corri com azul, não tenho certeza agora, né? Mas eu vou colocar o Lightning McQueen com a pintura azul Lembrando que o recorde da pista é 1.25 cravado e a gente então precisa, pra poder desbloquear, conseguir fazer um tempo abaixo disso Então, ó, o McQueen já começou bem, só o que eu falei Só o que eu falei, ele já errou tudo por aqui, mas até que a gente está indo racoavelmente bem, né? Porque é muito difícil controlar isso aqui, é muito complicado, galera Ó, passei em cima da setinha aqui, deu um impulso pra canxi, droga Eu bati muito aqui agora, 23 segundos, tudo isso atrapalha muito o meu desempenho Não, calma, vem pra cá, isso, isso, 29 segundos Agora vem pra... Não, segura o McQueen, segura na pista, o McQueen está dançando demais Gente, ó, é muito difícil, eu sempre falo isso na vez que eu vou gravar vídeos aqui de carro Não, do carro zoom do Game Boy Advance Ah, porque é muito difícil, gente, é difícil demais controlar Calma, calma, 45 segundos, o McQueen está tentando, está tentando fazer o melhor que ele pode Perdi a setinha ali, perdi a setinha, bati um pouquinho por enquanto Eu comecei bem, né? Mas depois eu... Nossa, eu acabei me atrapalhando demais aqui Não, o que eu estou fazendo, gente? É horrível A participação do McQueen está terrível nessa pista aqui, meu, é difícil demais Muito difícil, 1x4, não consegui passar na setinha 1x6, 1x7, vira pra cá agora, McQueen, isso, e segura, segura, segura Isso, calma, não, droga, que que é isso? Rondou muito ali agora Tomara que acabe essa corrida logo aqui, ó Peguei ovo, boa, boa Peguei aqui um impulso, pô, finalizou, graças Finalizou, 1x19, 7 Entre mortos e feridos, o McQueen ainda conseguiu fazer 1x19, 7 É, galera, é o seguinte Vocês sabem que tem aqui, a gente bloqueou uma nova pintura, parece ali, hein? Alguma coisa a gente bloqueou ali Bom, eu vou fazer uma outra corrida aqui Mas dessa vez eu vou correr com o Doc Pra ver se o Doc faz um tempo melhor do que o do McQueen McQueen fez 1x19, 7 Vou colocar o Doc Hudson Que é um carro maravilhoso Vê se o Doc Hudson faz um tempo melhor do que 1x19, 7 E deixa eu falar uma coisa importante pra vocês também Calma, deixa eu só, deixa eu só Ah, tá, é isso que eu queria falar Quando a gente faz a primeira vez a corrida Na verdade, não tem as moedinhas, vocês viram A partir do momento que a gente faz a corrida Ou desbloqueia aquela pista, enfim Termina o evento daquela pista Se a gente voltar nela Aparece aqui várias moedas pra gente poder pegar E essas moedas, elas nos ajudam a desbloquear conteúdos por aqui Eu acho que eu peguei aquela, né? É, peguei, ah, 3 de 12 Então são 12 moedas espalhadas Por ali, perdi aquela última São 12 moedas espalhadas, ó Perdi mais uma Só peguei 3 Então o Doc, além de estar tentando fazer o seu tempo bom aqui Também está preocupado em pegar as moedas Porque ela, ó, eu peguei 5 já Ela nos ajuda a desbloquear novos conteúdos Novas pinturas, novos carros Isso tudo é muito importante Eu descobri isso depois Depois que eu já fiz alguns eventos Boa, peguei aqui a setinha Ainda peguei uma moeda 6 de 12 Olha aí, o Doc bateu agora Mas está fazendo o tempo razoavelmente bem Porque na outra que eu corri com o Doc É, no episódio passado O Doc não foi bem Acho que o mais rápido foi realmente O relâmpago McQueen Perdi a setinha ali Eu fiz uma disputa entre o McQueen Perdi a moeda de novo Não, não É muito difícil isso aqui Eu fiz uma disputa entre o McQueen O Doc e o Rei E o McQueen foi mais rápido Peguei mais uma moeda Isso, boa Mais uma moeda aí, ó E o Doc ainda fez um 18-8, galera Ainda bateu o recorde do McQueen Novo recorde Um 18-8 Olha que coisa linda Já deu pra gente desbloquear algumas coisas por aqui É, eu estava falando pra vocês Então o McQueen foi o mais rápido Naquela disputa entre o Doc, o Rei e o McQueen Mas agora o Doc deu o troco Fez aqui o tempo mais rápido Mas a gente pegou 6 moedas Deixa eu só ver se deu pra desbloquear alguma coisa aqui Aqui no drive-in que a gente vê, né Aqui, ó Os screenshots Aqui eu já tinha desbloqueado Esse aqui eu também já tinha desbloqueado Deixa eu ver aqui, ó Ó, esse aqui eu acho que eu já tinha desbloqueado também Não tenho muita certeza 4, não tem nada aqui, ó Não tem nada É, eu acho que eu vou sair aqui E vou voltar lá Naquele evento Porque a gente pegou 6 moedas Tá vendo aqui, Bolts? A gente pegou 6 moedas Vou com o Doc de novo Porque eu vou tentar pegar o restante das moedas Faltam 6 moedas pra pegar aqui Olha o Rei maravilhoso Não tem pintura desbloqueada pro Rei Não tem pintura desbloqueada pro McQueen Não sei que pintura foi essa que desbloqueou aqui, né Será que foi do Doc? Eu não sei Mas, galera, eu não conheço o Doc sem ser com essa pintura azul clássica dele, né Então é o seguinte Eu vou fazer de novo essa corrida É, Norte Desert Dash Ou areias do Deserto Norte Alguma coisa assim Porque eu vou tentar pegar o restante das moedas que estão aqui Faltam 6 pra gente pegar Eu vou bem devagarzinho na pista Eu vou bem tranquilo Não vou me preocupar com a velocidade Até porque o Doc já mostrou que ele é o mais rápido aqui Eu vou mais de boa Eu vou mais tranquilo aqui, ó Fazer as curvas mais devagar Porque eu quero pegar todas as moedas que tem nessa pista Beleza, galera? Lembrando, ó Eu acho que eu peguei 8 moedas lá Não peguei 6 não Eu peguei 8 moedas Faltam 3, né? 8, 9, 10, 4 8, 9, 10, 11, 12 Faltam 4 moedas Você não é bom de matemática, não, Sainz? Não, não sou bom Então faltam 4 moedas aqui Pra gente poder pegar as 12 que estão faltando Eu tô bem devagar aqui Eu não vou nem... Eu quero pegar as moedas Vou tentar ficar mais no meio por aqui Ó, peguei Peguei 9 moedas Boa, boa, Doc, ó Ah, se fosse assim Tranquilo de virar quando a gente tá correndo, né? Ah, se fosse assim Aqui normalmente sai batendo Peguei mais uma moeda 10, 10 de 12 10 de 12 Agora, décima primeira moeda Falta só mais uma, galera Falta só mais uma moeda Vamos com calma, Doc Vamos com calma que você vai conseguir Você vai conseguir, Doc Hudson Isso, boa Cadê a moeda? Vem pra cá Com bastante calma, Doc Não, calma Volta pra cá Aí, ó, isso Calma Isso E segura, segura, Doc Segura Aí, ó Cadê a moeda? Isso, é uma curva fechada agora Curva fechada Eu tô mais devagar, galera Então ele vai devagar que eu quero pegar todas as moedas Falta só a moeda Não Eu não queria fazer isso aqui, não Porque fica muito rápido É... Falta só mais uma moeda, galera Só mais uma moeda Eu não sei onde ela está Calma Vem pra cá, Doc Segura Segura pra manter Segura pra manter Batei um pouquinho no cone ali Segura pra manter, Doc Aí, ó Calma Cadê a moeda, gente? Cadê a moeda? Não Passei de novo na seta Quando eu não... Ah, peguei Beleza Quando eu não quero passar na seta Eu passo em todas Quando eu quero, eu não consigo Mas beleza Peguei todas as moedas aqui Agora tá de boa, galera O tempo não é o mais importante O importante foi que a gente conseguiu pegar As doze moedas dessa pista aqui Acho que deu pra desbloquear Mais alguma coisa por aqui Finalizamos, então Olha só Pegamos todas as moedas Temos um novo recorde Que é o do Doc Um dezoito e oito Um, ó Um novo Screenshot Então vamos voltar lá no Cine Drive-In Que aí vai mostrar pra gente O Screenshot Que a gente Desbloqueou o Drive-In aqui, ó Agora é só procurar o Screenshot Um daqui Esse eu já fiz Esse aqui eu já fiz Eu quero pegar todos Três e dezesseis Uai Já apareceu, não? Três e dezesseis Cadê? Será que eu tenho que ir lá pro cinco? Deixa eu ver até o final, galera Pera aí, pera aí Pera aí Dez, onze Doze Treze, ó Não tem nada Quatorze, quinze Opa Aqui, ó Dezesseis O Daryl Cartwright E o Bob Cutlass Maravilha Desbloqueou Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio Da nossa série de Carro Zoom Do Game Boy Advance Se vocês gostaram Deixe um like Compartilhe muito esse vídeo Fale dele para os seus amigos De rede social Lembrando que temos vídeo Todos os dias Às cinco da tarde A gente se vê Eu fui!